Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tente Tech, aqui o Rodrigo Vaz falando. Pessoal, vamos falar sobre sorteios. Primeiramente eu queria agradecer a cada um de vocês. Galera, somos mais de 65 mil inscritos aqui no canal, isso é um número surreal, fantástico, incrível, maravilhoso para mim. A minha gratidão por vocês é eterna, pode ter certeza disso. E o que eu vou sortear para vocês lá pelo Instagram, tá bom gente? Primeiro sorteio, Xiaomi Redmi 7, 3 GB de memória RAM, 32 GB de armazenamento, versão global, ok? Segundo prêmio, esse smartwatch Zblaze Vibe 3 Pro, show. Terceiro prêmio, Xiaomi AirDots Pro TWS, esse fone de ouvido muito, muito top. E o quarto prêmio, esse fone de ouvido também, o Xiaomi Redmi AirDots, top também. Como é que vai funcionar isso, pessoal? Aqui pelo YouTube eu não estou conseguindo fazer sorteios, a plataforma não permite, essa coisa toda. Então a gente vai realizar pelo Instagram. O link do meu Instagram vai estar aqui embaixo, que é o arroba Authentic Tech. E lá no meu perfil, do meu Instagram, você vai ter o link da postagem onde está rolando esse sorteio. Primeira coisa, me siga pelo Instagram. Se você não segue ainda, me siga pelo Instagram, é super fácil, super tranquilo. Entrou nessa postagem, você vai comentar marcando três amigos. Qualquer pessoa, familiar, parente, amigo, inimigo, qualquer um. Marcou três pessoas ali no comentário, você já vai estar concorrendo. Fez outro comentário, marcou mais três pessoas, já está concorrendo com duas chances. Você pode marcar quantas pessoas você quiser e quantas você conseguir. O limite para isso é o céu. Você pode marcar quantas você conseguir até o dia 14 de julho, às 6h59 da tarde, horário de Brasília. Porque às 7h da noite eu vou entrar ao vivo pelo Instagram, somente pelo Instagram. E vou encerrar os comentários nessa postagem. E em seguida eu vou realizar os sorteios desses produtos que estão aqui, que eu acabei de apresentar para vocês. Tá bom? Então foi isso, pessoal. Não esqueçam, dia 14 de julho, 7h da noite, lá pelo meu Instagram, horário de Brasília. Eu vou sortear esses quatro prêmios. E para participar é muito simples. Rodrigo, eu tenho 3 mil amigos. Faça então mil comentários em cada comentário, marcando três amigos. Você vai estar concorrendo com mil chances, tá bom? Foi isso então, galera. Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Tamo junto. E até o dia 14, lá pelo Instagram. Valeu!